Mas a culpa às vezes é da igreja porque ela faz esse tipo de apelo. Quando ela convida as pessoas a ouvir o evangelho e se converter, não traz a questão do arrependimento. Você tem que se arrepender. O resultado é que muita gente entra na igreja e não se arrependeu dos seus pecados. Tem muita gente não arrependida, portanto não convertida, que é membro de igreja hoje em dia. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Noé, quando subiu a arca, ele não foi dizendo assim, vai dar tudo certo, algo bom vai acontecer. Jeremias, o profeta Jeremias, ele não foi preso porque ele pregava, creia e declare a vitória. Daniel não foi jogado na cova dos leões por dizer ao rei, só ria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado porque ele disse a Herodes, eu profetizo bênção sobre ti. Não. Tudo isso aconteceu porque eles disseram, arrependam-se, arrependam-se. Eles pregaram arrependimento aos reis, aos poderosos, por isso morreram, foram para a cova de leão, foram decapitados, foram presos e foram perseguidos. Então, por isso que eu acho que hoje a gente está precisando voltar a falar a respeito de arrependimento, porque não se ouve muito isso. O evangelho que se prega hoje está muito voltado para a autoajuda, muito voltado para a solução dos problemas materiais, financeiros e de saúde. E a necessidade de arrependimento foi deixada para um plano absolutamente secundário, porque, como eu disse, não atrai muitos discípulos. Mas o arrependimento, ele sempre fez parte da mensagem evangélica. Quando João Batista surge no cenário, preparando a vinda de Cristo, a mensagem dele, que você vê lá em Mateus capítulo 3, de 1 a 2, foi essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam, o reino de Deus está chegando. E quando Jesus vem e sucede João Batista, Marcos capítulo 1, verso 15, é a mesma mensagem de João Batista. Jesus diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mesma coisa. Aos apóstolos, Jesus disse que eles tinham que pregar o arrependimento. Lucas 24, 47. Ele determina que os apóstolos vão às nações do mundo inteiro para anunciar o arrependimento para remissão de pecados. E lá em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo diz que Deus exaltou Jesus para que ele possa, para que as pessoas se arrependam e creiam nele para a sua salvação. A igreja de Cristo, sempre que ela foi fiel à Bíblia, ela prega arrependimento. A mensagem dela para o mundo é essa. A necessidade de se arrepender dos seus pecados, se converter a Deus, deixando aquelas práticas que ofendem a Deus e que entristecem o coração do nosso Pai. A razão é que uma pessoa que não está arrependida dos seus pecados, portanto ela gosta dos seus pecados, ela acha os seus pecados uma coisa normal, ela não pode desfrutar da comunhão com Deus que é santo, puro, justo e verdadeiro. As duas coisas são incompatíveis. Ou ela ama o pecado, ou ela ama o erro, a iniquidade, a imundícia e a impureza, ou ela vai amar a Deus. Mas não dá para amar as duas coisas ao mesmo tempo. Então o arrependimento é aquela atitude pela qual a pessoa volta as costas, ela vira as costas para o seu amor ao mundo, ao pecado, e escolhe Deus como sendo o seu quinhão aqui e na eternidade. Essa mensagem sobre o arrependimento, ela é muito necessária também, porque por conta do clima evangélico hoje, existe o risco da gente se acomodar a um falso arrependimento. As pessoas pensam às vezes que atos externos e religiosos são suficientes, como os fariseus que vieram para ser batizados por João Batista. João Batista estava pregando arrependimento, os fariseus queriam ser batizados e João Batista disse, eu não vou batizar vocês não, vocês primeiro têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Então arrependimento não consiste em um ato externo, uma atitude externa, às vezes pode ser, mas se for é porque é o resultado de uma conversão interna, mas só atos externos eles não significam arrependimento. Os profetas no Antigo Testamento, eles diziam ao povo de Deus, rasguem o coração de vocês. Por quê? No Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido ou triste pelos erros que tinha cometido, ele rasgava a roupa, ele rasgava as vestes, era assim que eles costumavam fazer. E os profetas diziam, eu quero que vocês rasguem o coração, é isso que tem que rasgar. O arrependimento é de dentro, não é só uma coisa por fora. Agora, na lei de Moisés, Moisés disse assim, vocês têm que circuncidar o coração. O israelita podia pensar que a circuncisão, que é a remoção do prepúcio, a carne do membro masculino, que aquilo era sinal de que ele estava no povo de Deus. Mas Moisés disse, isso é um símbolo da circuncisão do coração, vocês têm que remover o pecado do coração. É isso que a circuncisão simboliza. Circuncidar o coração, rasgar o coração, não apenas sentir remossos, sentimentos vagos de culpa, uma tristeza assim. Muitas pessoas nas igrejas nunca demonstraram real arrependimento. E eu acho que uma das razões é a maneira como a gente convida as pessoas a se tornarem cristãos. Aceite Jesus, dê uma chance a Jesus. Jesus está aqui chorando, esperando por você. A pessoa diz, é, vou fazer um favor a Jesus. Aí vai lá na frente, tudo bem, eu aceito. Tem arrependimento? Não tem remorso? Devíamos dizer o contrário. É dizer, olha, se arrependa dos seus pecados, pode ser que Deus lhe aceite. Pode ser que Deus lhe dê uma oportunidade. Quem sabe ainda tem tempo para você, busque ao Senhor e quanto você pode achar. Aí a pessoa vem temendo e tremendo. Em vez de estar vindo fazer um favor a Jesus, para aceitar o bichinho que está lá sozinho, ninguém quer ele. Então eu vou aceitar Jesus. Você não está fazendo favor nenhum a Jesus. Ninguém está fazendo favor nenhum a Jesus. Mas a culpa às vezes é da igreja, porque ela faz esse tipo de apelo. Quando ela convida as pessoas a ouvir o evangelho e se converter, não traz a questão do arrependimento. Você tem que se arrepender. O resultado é que muita gente entra na igreja e não se arrependeu dos seus pecados. Tem muita gente não arrependida, portanto não convertida, que é membro de igreja hoje em dia. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Então, o que a gente tem, o que a Bíblia nos ensina e o que nós devemos fazer, é buscar um estado, viver um estado de verdadeiro arrependimento, como a Bíblia requer. Isso envolve algumas atitudes e eu quero mencionar algumas delas aqui. Primeiro, nós temos que mudar de pensamento com relação ao pecado. É esse o sentido das palavras que são usadas na Bíblia para arrependimento. Tem várias. A principal é o verbo metanoel, que significa uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Antes você achava que você estava bem, que o pecado era uma coisa normal, que você não era tão ruim assim, que Deus não ia punir você e que você não estava num estado de perigo diante de Deus por causa dos seus pecados. O arrependimento é quando você muda de mente, você muda de compreensão. Você percebe que o que você está fazendo de fato é uma afronta a Deus, que esse Deus é um Deus santo, zeloso e justo e que ele é poderoso para fazer você ficar infeliz e sofrer eternidade afora. E por isso, porque você entendeu isso, agora você tem a disposição de mudar as suas atitudes. Mas primeiro tem que haver uma compreensão. Uma pessoa que é convencida contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião anterior. Mas tem que começar aqui, o arrependimento começa aqui, quando você entende que você é um pecador, que o que você está fazendo ofende a Deus, que Deus é poderoso para castigar você, para fazê-lo infeliz a eternidade afora e que se ele fizer isso, ele está sendo justo, não há injustiça nele que você merece esse tipo de coisa. Então o arrependimento começa com essa, é o que a gente chama de convicção de pecado. você está convicto de que você é um pecador, você está convicto de que você merece o castigo de Deus, você está convencido de que Deus é justo se ele castigar você. Então, essa é uma atitude que caracteriza a pessoa que está realmente arrependida. A segunda coisa, além, primeiro a mudança de mente, ela é seguida por uma tristeza profunda pelo pecado cometido, é seguida por uma tristeza pelo pecado cometido. Nós deveríamos sentir mais tristeza pelos nossos pecados, mas a gente vê pouca gente chorando hoje por causa dos seus pecados. A gente vê gente chorando por causa de perda pessoal, dos problemas pessoais, de aflições presentes, frustrações na vida, desentendimentos, receios, mas tristeza pelo pecado. A pessoa tem tristeza verdadeira, genuína, daquilo que ela fez. Isso nem sempre nós encontramos, é uma pena, porque nós deveríamos sentir isso. Como Davi expressa no Salmo 51, quem já leu o Salmo 51, ali você tem, talvez a melhor coisa é ler, né, você vê ali realmente o arrependimento verdadeiro expresso nas palavras do nosso irmão Davi, depois dele ter adulterado. Ele diz, Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Verso 5, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Está vendo como Davi se aborrece, ele está com nojo dele. O que eu fiz? E ele percebe toda a iniquidade do seu coração, toda a grandeza do seu pecado. Ele percebe que ele pecou contra Deus. Verso 7, purifica-me, ficarei limpo, lava-me. Verso 8, me faz ouvir júbilo e alegria. Porque ele estava sentindo tristeza. Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados. Verso 10, cria em mim um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Verso 11, não me expulses da tua presença. Não retires o teu Espírito Santo. Falamos sobre isso no sermão. Me restitui a alegria da tua salvação. Está vendo? Aqui está uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ela perdeu, inclusive, não é que ela perdeu a salvação. Ela perdeu a alegria da salvação. Ela se sente excluída da presença de Deus. Ela se sente profunda, tristeza. Se sente imunda. Está pedindo Deus milagre. Sabe o que é isso? Você está sujo, não é? Você, de repente, você comeu feijoada demais e foi apanhado de surpresa. Não deu tempo de chegar no banheiro, não é? Você está imundo, não é? Você está imundo. O que é que você quer fazer? Você quer tomar um banho rápido. Quer se lavar rápido. É isso que Davi está sentindo aqui. Deus, eu não aguento. É assim que eu estou me sentindo. Melequinto aqui. Podre. Me lava. Se a gente sentisse isso quando pecasse, haveria menos gente pecando nas igrejas. Ou pelo menos, menos gente pecando hipocritamente. Ou com a cara lavada. Com a cara lavada. Então, essa atitude de arrependimento que a Bíblia fala, começa com uma metanoia, mudança de arrependimento, convicção de pecado, tristeza pelos nossos atos diante de Deus, passando por abominação, por nojo de si mesmo, como nós vimos aqui. Tem um outro elemento aqui, que é importante no arrependimento, e que complementa esses outros. Porque se arrependimento for só essas três coisas que eu mencionei, mudança de mente, tristeza e nojo, nós íamos cair no desespero. Mas isso tudo tem que nos levar à vida. E aqui eu queria ler um texto que está na segunda de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que eu creio que é uma... Paulo aqui faz uma diferença muito, muito clara e boa para nós. Segunda de Coríntios, capítulo 7. Paulo escreveu uma carta, Paulo estava chateado com a igreja de Corinto, por causa de umas atitudes erradas que eles tinham tomado. Paulo então escreve uma carta severa contra eles, e os coríntios se arrependeram, ficaram tristes, ficaram convencidos de que tinham errado. A carta de Paulo produziu convicção neles. Olha o que é que Paulo diz, segunda de Coríntios 7, verso 9, a partir do verso 8, aliás. Ainda que eu tenha contristado vocês com a carta, porque eles ficaram tristes, não me arrependo de ter escrito a carta. embora já tenha me arrependido, porque eu vejo que aquela carta contristou vocês por um breve tempo. Ele está mais ou menos assim, eu sei que eu peguei forte em vocês, mas foi bom, não estou arrependido disso, mas estou, porque eu amo vocês, não queria ver vocês tristes, né? Ninguém gosta quando disciplina o filho, corrige o filho, de ver o filho chorando, mas por outro lado a gente sabe que precisa. Então é a atitude dele aqui. Aí no verso 9, mas agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Agora o verso 10, porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que é produzida por Deus, e como é que Deus produz a tristeza? Quando ele nos corrige através de um irmão, de uma irmã, de uma carta, de uma repreensão, né? Deus nos entristece pelo nosso pecado. Faz parte do arrependimento a tristeza. Tem que ter tristeza. Deus nos entristece. Quando Deus entristece, verso 10, porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Porque uma vez que você se arrependeu, aí o que era a tristeza se transforma em alegria. Porque você viu que isso está levando mais e mais para a salvação. Agora veja só o final do verso 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza do mundo? É o falso arrependimento. É aquela tristeza que é só um pesar. É só aquela tristeza que é só um remorso. Mas ela não produz arrependimento verdadeiro. Ela vai levar ela para a morte. Porque ilude a pessoa. Pensando que ela se arrependeu, que ela mudou. Quando na verdade não foi. Quando é Deus que está produzindo arrependimento, ele entristece mesmo. E aquela tristeza produz mudança. Arrependimento aqui metanoia. A pessoa muda. Mas a tristeza segundo o mundo, a pessoa sente um remorso, paga uma penitência, faz uma boa obra para compensar. E depois, ufa, escapei. Não houve escapatória. Não teve escape nenhum. Aquilo foi arrependimento do mundo. Não produziu tristeza. Foi tristeza do mundo. Não produziu arrependimento verdadeiro que leva à salvação. Em Lucas 13, 3, Jesus Cristo claramente nos adverte sobre as consequências de uma vida que não se volta para Deus em arrependimento. O arrependimento não é meramente um adereço do Evangelho. É uma necessidade. É a porta pela qual entramos em um relacionamento verdadeiro e transformador com o Senhor. Sem arrependimento, a mensagem que proclamamos é uma caricatura da verdadeira boa nova que Cristo veio trazer. A palavra arrependimento na Escritura carrega um significado profundo. Não se trata apenas de sentimentos de remorso ou culpa. É uma mudança radical de mente e coração. É um retorno a Deus. Uma decisão consciente de abandonar o pecado e caminhar em seus caminhos. Isso é algo que precisa ser enfatizado. Uma vez que o verdadeiro Evangelho chama os pecadores a reconhecerem seu estado de distanciamento de Deus e a se voltarem para Ele em fé e obediência. No entanto, o que temos observado em muitos círculos cristãos é a promoção de um Evangelho que não menciona a necessidade do arrependimento. As pessoas são convidadas a aceitar Jesus como se fosse uma oferta de produtos ou uma solução mágica para os problemas da vida. Isso resulta em conversões superficiais que não produzem frutos duradouros. Em Mateus 7, 21, Jesus nos alerta que muitos dirão Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E a resposta contundente será Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O arrependimento é a atitude necessária que acolhe a graça divina. Cristo morreu por nossos pecados e, ao reconhecermos isso, devemos ser levados a um profundo pesar pelo que fizemos e a decisão de mudar. Além disso, o Evangelho sem arrependimento prejudica a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Em João 16, 8, é afirmado que uma das funções do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se ignoramos o chamado ao arrependimento, ignoramos também a ação do Espírito que nos leva ao reconhecimento de nossa condição pecaminosa. Sem essa ação, não podemos experimentar a verdadeira transformação que o Evangelho promete. O arrependimento também é uma chave para a santificação, para o crescimento na fé. Em Atos 3, 19, Pedro exorta Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A conversão aqui está ligada diretamente ao arrependimento, em todas as partes das Escrituras. Vemos que Deus convoca Seu povo ao arrependimento como uma forma de restaurar nosso relacionamento com Ele. Quando nos arrependemos, estamos dispostos não apenas a deixar nossos pecados para trás, mas a nos alinhar com a vontade de Deus para nossas vidas. Por fim, é vital que nos lembremos das consequências de um Evangelho desprovido de arrependimento. Se não proclamarmos a necessidade de arrependimento, estaremos, na verdade, ajudando as pessoas a permanecer em sua condição de perdição. Isso não é amor, é uma forma de engano. A compaixão verdadeira envolve dizer a verdade mesmo quando é difícil. Como a Igreja, somos chamados a ser portadores da verdade do Evangelho, mesmo que isso signifique confrontar as pessoas com a necessidade de mudar.